Boa noite, o meu nome é Tânia Marmanjo, e este é o Telejornal. O assassino das caretas atacou novamente. Lembramos que ficou assim conhecido por todas as suas vítimas apresentarem um corte em forma de sorriso na garganta. Por onde, posteriormente, o autor dos crimes puxava a língua para fora, deixando o corpo como se estivesse a fazer uma careta. Informamos que as autoridades desconhecem a identidade do suspeito e que as vítimas não apresentam ligações entre si, a não ser o facto de serem todos uns perfeitos idiotas. Nunca demonstrava amor sem desapertar o cinto e sempre que lhe pousava a mão no colo. Freddy, instintivamente, tentava mascarar o tolo. Fim tanto incansavelmente uma parede de tijolo, mas na boca toda a gente era só deficiente ou tolo. Chamavam-lhe o quase imóvel, acorcundem pelo atraso. O pesadelo dos snipers porque mancava um bocado, mas fardo. Entrou no quarto pé um dia, traçou-lhe um sorriso na garganta enquanto dormia. Três anos em causas tantos danos fragmentais. Seres humanos julgaste-te verão imune à repressão. Mas tudo aquilo que fazes tem retorno. Atrocidades e transtornos nunca escaparão e pône-nos sem sanção. Durante o sono, dó e tá bim pão com quem não se livra és bispo. Tomou-lhe o gosto, atacava durante o sono. Ficou-se em ser meticuloso e tornou-se minucioso. Uma gravata da Colômbia, ele dava a cada morto. Puxava a língua pelo pescoço e deixava-o com um ar de coço. No que tocava a polícia, não se importava com o que fazia. Porque quando a justiça trembia, era Freddy quem resolvia. Não demonstrava que partia, degulava a fisionomia. Do homem que na mulher batia, até ao pai que vilava a filha. Do amante Xenovia, ao stalker que ex-quia. Daquele que ex-turquia, até ao que o protegia. Daquele que droga vendia, àquele que a ex pedia. De tudo que se excluía, até tudo que se excedia. Nunca teve clemência, nem olhou a hierarquia. Mas toda esta violência não passa de fantasia. Porque o Freddy é a tua consciência, lesada pela rotina. E as vítimas são os problemas que acabam com autoestima. E os anos em causares tantos danos fragmentares. Seres humanos julgas que te farão imune à repressão. Mas tudo aquilo que fazes tem retorno. Atrocidades e transtornos nunca escaparão imunes sem sanção. Durante o sono, dó e tá, bim, pão, pum. Quem não se livra és mesmo. Eu vou dar uma Richardson saltos. Eu dou-ovem coisa. Abaix, eu peiant. Eu dou-tura. Vamos lá.